Corre aqui para a Tip Top Car buscar o seu novo carro na Avenida Vilarinho 1711. Olha só, gente, hoje o preço máximo vai ser de R$ 43,900. Fica aí que eu vou te mostrar. Vamos começar falando de utilitário, gente? Olha só essa estrada, Adventure Locker 2009. Aqui na Tip Top Car você leva por R$ 43,900. Vamos falar de carro bonito e espaçoso por dentro? Vamos falar de Honda Fit, hein? Esse aqui é um Fit 2013 que você leva por R$ 43,900. Vem que tem mais. Vamos falar agora desse Fox aqui, hein? Está impecável. É um Fox 2013 por apenas R$ 34,900. E não pode faltar aquele sedão maravilhoso que é esse Centra aqui. É um Centra 2013 e sai para você por apenas R$ 37,900. Olha, eu se fosse você não perderia tempo, hein? Corre aqui para a Tip Top Car. Vou repetir o endereço, Avenida Vilarinho 1711, porque eu vou falar oportunidades como essas. Você só encontra aqui, Tip Top Car, realizando o sonho da sua família. Desco 30! SHela! Obrigado.